Negociações entre estados e união sobre ICMS dos combustíveis avançam. Representantes dos estados e da união voltaram a se reunir em busca de um acordo acerca do ICMS sobre combustíveis. Pedro Bonenberg. Estão avançando as negociações sobre o ICMS dos combustíveis. Essa mediação que é feita pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, com os estados, representantes dos governos dos estados e também com a união. A grande questão é, houve uma grande desoneração de impostos em relação ao ICMS dos combustíveis, ICMS de energia, especialmente de julho para cá. Isso foi feito pelo governo de Jair Bolsonaro, naquele combo de bondades, foi aquele combo que foi chamado, aquela PEC que foi aprovada, que fazia uma desoneração desses tributos para tentar reduzir o preço ao consumidor final, o preço dos combustíveis estava muito alto, enfim, isso foi feito. A grande questão é que isso trouxe um rombo orçamentário para os estados. Desde aquela época, isso foi alertado pelos governos dos estados. Para a gente ter ideia, por exemplo, só Minas Gerais, esse rombo é de 12 bilhões de reais, 12 bilhões de reais dentro de 12 meses, dentro de um ano. Isso não aconteceu ainda, porque tem poucos meses, mas dentro de um ano essa é a expectativa do governo mineiro. E assim também foi com outros estados e alguns desses estados entraram então na justiça, no STF, para garantir a sua verba ali. Existe uma promessa da União de ressarcimento desses valores, de que a União vai pagar esses valores aos governos dos estados. E é isso que vem sendo discutido, o formato desse pagamento, como é que vai ser também a partir de 2023. Quem está com essa ADF na mão, essa ação direta, está sendo mediada por um juiz auxiliar do STF nesse momento. E a grande preocupação da Suprema Corte é garantir que não haja mais novas judicializações nesse caso. Então, resolver de uma vez por todas. Nós tivemos nessa quinta uma reunião. Esse prazo agora para essa negociação, essa intermediação, terminaria ainda nessa sexta-feira. Só que houve uma prorrogação dessas negociações, dessa mediação do STF. E isso vai ser discutido também nos próximos dias. Então, a expectativa de que na semana que vem ainda já tenhamos ali uma resolução, uma definição sobre esse assunto. Isso é extremamente importante, porque é o que vai decidir sobre o ICMS que foi retirado dos combustíveis. Como é que isso vai ser a partir de agora, especialmente no ano que vem. A gente tem um risco da volta da cobrança desses valores, que são devidos, obviamente, mas que pode trazer um aumento de preço aí para os combustíveis. Para o valor dos combustíveis, que esse preço esteja o abatimento nesses últimos meses, devido a essa situação. Então, a situação é essa. Temos reuniões programadas. A expectativa e a promessa é de que na semana que vem tenhamos uma definição. E é claro que a gente vai estar de olho aqui na TV Diversa para trazer informações completas para o nosso espectador, já que esse é um tema que impacta diretamente no bolso de muitos brasileiros, que sai quase todos os brasileiros que têm aí o uso, de alguma forma, seja com carro próprio, com aplicativos, do combustível no dia a dia.